Esse indivíduo aí, já com passagem para a polícia, passagem por tráfico entorpecente, ele foi abordado no local. Inicialmente foi encontrado uma pequena porção com esse indivíduo. Posteriormente à entrevista, foi franqueada a entrada em sua residência. E já no interior da residência foi encontrado um quilo de cocaína pura. Droga essa avaliada em aproximadamente 20 mil reais. Um quilo dessa droga, os traficantes aí fazem a festa, né? Espalham, misturam a coisa errada e viram muito mais coisa. Sim, com certeza. A depender do tipo do traficante e da classe social em que ele vende essa droga, ele vai fracionar em pequenas porções e a depender de quem ele estiver vendendo, ele vai colocar mais produtos químicos para dar um maior vulto, maior quantidade nessa droga ou então ele vai vender como uma droga mais pura para uma classe mais favorecida. Mais prejuízo para o tráfico. E esse ficava ostentando, mostrando que estava traficando e ganhando dinheiro? Sim, nós recebemos uma denúncia anônima, através do choque-denúncia, que ele ostentava nas redes sociais valores em espécie e ostentava também e anunciava a droga nas redes sociais. Presença do batalhão de choque em Goiânia e região metropolitana, como eu disse, Silvia. Teve esse caso em Aparecida e teve também em Senador Canedo? Sim, na data de ontem mais uma apreensão, uma atitude, uma ação incisiva do batalhão de choque em Senador Canedo, mais um indivíduo, mais dois indivíduos, na verdade, detidos e encaminhado à autoridade competente, ambos novamente com passagem por tráfico de entorpecentes. E nessa ocasião foram apreendidos aproximadamente três quilos de maconha com esses indivíduos. Nesse caso, abordagem de rotina ou também denúncia? Sim, nesse último caso, abordagem de rotina e através do tirocino dos nossos policiais do batalhão de choque, iniciou a entrevista mais incisiva e, posteriormente, a entrevista, nós logramos em apreender essa quantidade, esses três quilos de entorpecentes. Os batalhões especializados também têm essa função do patrulhamento de rotina muito importante, porque leva a segurança, a presença da polícia leva a segurança à sociedade e tem também o canal de denúncia, que o choque também tem. Qual que é o telefone, Tenente? Sim, é o 99625-4212, 99625-4212, sigilo total das informações são para repassar os batalhões de choque.